Olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, antes de mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal caí de paraquedas no meu canal falando o que é o baby frame, hard frame, hard frame gente, tem para todos os gostos, se você quer iniciante, tem aqui na playlist o baby frame é para quem está começando, então aqui é uma versão hard baby frame é numa série destinada para quem já passou pelo baby frame e está ficando mais forte e hoje a gente vai mostrar o poderoso Zephyr, que bicho é esse? é Zephyr, eles não imaginam quem você é, não imaginam você é forte Zephyr? Não, você é astuto? Sim então é o seguinte, defesa móvel com Zephyr, o ideal gente é usar um outro mod mas eu não tenho acesso ainda então vou ter que achar isso aqui com algum amigo que é o seguinte o que é legal, eu vou tentar fazer, aqui se não me engano acho que é aqui, deixa ver se é aqui que vende se não me engano, Zephyr, quer ver ó, Zephyr, não é isso aqui, aqui ó, tá vendo? eu queria 8 tornados, tá vendo? esse aqui era para mim, esse é o ideal para fazer essa build, tá gente? é que eu não tenho, eu não tenho acesso aqui ó, tá? eu vou ter que pegar comigo, tá? então se você puder usar na build que eu vou fazer aqui, essa daqui ó a aplicação tornado cria 8 tornados adicionais, tá vendo? eu acho que dá para fazer sem eles, vamos lá ver como vai se virar, tá? porque assim, vamos mostrar aqui a passiva, a build, né? do nosso Zephyr esse personagem aqui é antigo gente, ele é muito antigo vamos lá, vamos mostrar a primeira habilidade dele aqui ó, a habilidade do Zephyr, tá? antes de mais nada assim ó, não ó, é legal, deixa o likezinho aqui, vai ó, Zephyr é show, né? tem uma ó, acho o design dele legal, gente, passiva, ó lá velocidade aumentada durante o planar em mirar, possui 35% de redução de gravidade então imagina uma missão que você tem que fazer voando e planando, bichinho é quase invencível, tá? bom, o que a gente vai usar aqui gente ó, eu vou usar essas duas habilidades a terceira e a quarta, tá? a terceira, ó, cria um escudo de vento em volta de Zephyr direcionando todos os projetos que o atingirem, tá vendo? custo 75 de mana, duração quase meio segundo e raio 15 metros, tá? é bem útil e aqui ó, cria tornados mortais que seguem e absorvem os inimigos tornados causando dano elementar, conforme absorve o mesmo atire os inimigos absorvidos pelo jornal, tá? o que a gente vai fazer aqui? a ideia nossa não é nem dar dano com o tornado, é proteger lá a nossa, ele ficar segurando os bichos, tá? e também ó, a duração nossa é 33 segundos, né? então, ixi, eita, meu Deus do céu bom, eu vou usar 3 quando começar a missão e vou usar o 4, certo? para poder criar esses tornados lembra aquele modzinho que dá 8? isso é muito melhor para poder ficar segurando os bichos e você perceber que eles não vão estar podendo fazer nada, né? olha lá, o bicho vem vindo ali, joga o tornado neles, puxa eles e joga pra cima, beleza? bom, como que eu montei a build? como eu não quero dar dano então eu preferi deixar alcance e duração, tá? só que aqui, ó, tá vendo? 66 metros nosso alcance foi, ó tá vendo? é bastante, né? e o 3, foi pra que continua 15 metros aqui, o que eu poderia fazer? não tem nada que poderia deixar útil aqui, né gente? é... tá com alcance bacana aqui já eu tenho 10 só, né? 10 espaços bom, o que que eu fiz aqui, gente? eu poderia aumentar o power eu prefiro deixar o preparation aqui, tá? pra já começar a missão com bastante mana tá? coloquei um flow aqui se você tiver você pode estar usando o flow normal, tá? e aí veio o que? esse continuity que acabou de vir do Baron, tá? se você não tiver o continuity, gente o Prime, não se preocupa pode usar esse aqui também, tá? vou usar esse continuity aqui, tá? só que esse aqui vai dar 30% e o meu vai dar 45% não tá upado porque eu preciso de... você vem aqui em mods, ó é... tô pobre ainda se eu vender continuity clicar um pouquinho mais aqui, ó tá vendo? eu preciso de 30 mil pra poder estar upando ele, tá? e 1 milhão e meio de grana, de crédito ufff é bastante, né? então por enquanto a gente não tem a gente vai fazer o que... é o que tem pra hoje, né? coloquei alcance, tá vendo? com algo Richard mais duração aqui, ó aí comecei a colocar a duração, tá? aqui mais um pouquinho de alcance o Shugen Over Extended também tem 90% de alcance, tá? e... o Vitality e o nosso Adaptation beleza? coloquei o Nejais aqui pra procar então... Nejais falta pegar... eu preciso pegar bastante tem mais... eu peguei quantos? nossa, falta mais eu peguei um só essa semana aqui, ó é... o que tem pra hoje é isso aqui tô fazendo bastante trio também, tá? e qual as nossas arminhas? a Celta tá aqui confesso que eu nem vou estar usando a Celta aqui porque ela... nesse ponto aqui tá meio fraco o bicho levo 106 sente pouquinha, tá difícil, tá? e vou mostrar aqui nossa... a Nucle já tá legal a Nucle já tá uma arminha que já tá considerável, tá? tá com raio aqui, ó tá com radiação inclusive a mesma arma, tá? está ajudando bastante e... vocês vão dar uma pausinha aqui nela, tá? o Riven eles abaixaram demais ó... essa arma aqui eu tenho o Riven na outra conta não tá nem valendo mais apenas ao Riven, tá gente? tá mais a pena jogar com essa buildzinha aqui beleza? vou dar uma pausinha aqui e a nossa Zalk tá batendo, rapaz essa aí não é a Zalzinha? é... essa aqui, rapaz é o cadivete do capiroto, rapaz o bichinho tá batendo no level 200 já, ó... tá vendo aqui, ó... e ela tá com bastante... tá com bastante, ó... corte, tá vendo, ó... e o perfurante, né? e uma radiaçãozinha aqui pra... até que podia mudar a radiação não sei que poderia colocar alguma outra coisa aqui a radiação... não sei se... um corrosivo seria legal, né? não muda pro corrosivo? eu tô achando que ela poderia ficar mais parruda e vou deixar o corrosivo aqui se eu achar alguma coisa pra dar... ahm... glacial, elétrico se eu tirar... deixa eu ver como tá aqui... riguinho vamos ver aqui dá um magnetismo humm... caiu muito, né? humm... deixa eu ver o que eu faço aqui eu tô pensando em deixar aqui um... um... meu radiação... o radiativo tá legal, mas... ah, peraí! mas eu tô com um... um... aqui, ó... um explosivo! humm... e vou deixar aqui... cadê o meu... o meu gelo? cadê o meu gelo que estava aqui? estamos com um лvo aqui... cadê o meu... meu... gelo! peraí, só um minutinho, gente... será que o... um odd sumiu um corte não quer colocar um gelinho aqui tem que estar aqui ó né vou te trai que vive aqui é o de um ele é o que eu fosse trata de um forte explosivo é verdade porque que o meu já tá aqui na minha na minha arma é vou deixar aqui mesmo que posso brincar de ser explosivo que teria que colocar aqui temos aqui explosivo temos aqui radiação e mais nada é colocar aqui um tóxico aqui vai daria a explosão não vai dar muito certo vamos assim vamos manter essa aqui depois eu vou fazer um outro teste nas builds aqui que vai ser bacana tá então vamos lá enrolei mais vocês na cara eu só tava pensando uma coisa no futuro então é o seguinte vamos lá ver que vai dar é eu talvez vou sentir falta de mana porque eu tenho que matar bastante bicho tá então eu razo a defesa móvel tá então assim quem puder usar aquele aquele modzinho de sindicato que tem oito tornados vai ser muito mais útil do que usar esse aqui tá vamos torcer para que o tornado fique no lugar certo porque eu quero que o raio dele pega os bichos tá não voltar usando aqui gente no começo nada pra dar dano assim eu vou com o meu meu tênuzinho lá ó eu tenho que estacar minha arma terão vou poder estacar minha arma porque assim lá eu não vou ter preocupação com isso aqui tô usando o o tênu aqui é para segurar eles tá tá vendo ó e com isso e com relação a isso eu não tenho preocupação opa mano aqui mano ali 45 metros vamos lá tá já ali menos alguns inimigos vou colocar aqui vou jogar um 4 aqui ó bem no meu pé aqui ó ave maria cadê o nível para desafarar o negócio vou botar o 3 me defender o 4 sumiu tá ali ó vixi maria não era bem isso né não é não é aí quando tô gravando vem sindicato e vem a parada toda pera aí tem um nox aqui ó o que acontece com ele primeiro esse nox já vai atrapalhar demais ai nox não ia sair daqui nox é bruto hein sai nox sai nox sai nox nox você veio atrás de mim nox vai morrer nox vai para lá opa vou dar o 4 aqui para poder ver se ele vai e fica uh tomei uma cacimbada em alguém aqui gente nox não morreu ainda essa peste vai para lá desgraça morre para lá outro ah você tava usando o negócio aqui que maldito o cara trabalha olha você viu que bicho nazarence eu tive uma espécie com o 3 igual a mana né mais mana mais mana aqui bom ali o negócio está segurando onda né esse bicho também é brabo braba brabo sai 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 não vou ainda agora nossa tem um eu tenho um enche de mana aqui gente tem um enche de mana aqui ó ah a bomba ali minha ali vamos pegar aqui ó tô querendo primeiro encher aqui de mana porque você viu que eu sei tudo né que tinha né eu vou usar o 3 aqui é o 3 esse 3 salva a pele do meu desgraçado outro nox a maldição eu tô sacado nox não tá perto de você não é só toma na cara toma na cara toma na cara toma na cara mas o bicho aguenta porrada minha arma tá forte mas esse bicho aqui tá você vai ver então eu vou fazer uma arma aqui uma ou depois olha jogaram um misto de mim aaaah só se fecha então vai proteger o nox né eu tô precisando mais pra você ficar com o cão de mana aqui viu porque vai ser pra deixa eu pegar um pouquinho pouquinho aqui porque o nox tava parrudão ali tá 2 e 25 não tá trocando né não tá trocando eu vou matar aqui eu prefiro rapaz eu tô sentindo eu vou batar primeiro porque se eu colocar um monte de bicho aqui eu vou tomar uma piabada aqui olha isso eu quero saber de quem que eu tomei esse dano todo meu cachorro eu tenho que fazer aqui colocar uma escola pra me dar retorno de vida verdade cachorrada brava rapaz deixa eu colocar aqui ó mana e o pedal 3 o cachorro tá batendo muito em mim e enquanto isso a gente vai aqui eliminando vai pra lá deixa 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 esse bicho bate muito esse bicho bate muito é rapaz olha o salçura calma aquele canto não mata ai meu Deus do céu não tem preciso colocar mais pra cá ó 4 aqui vou pegar o 3 aqui tá salvando a pele aqui gente ó esse meu 3 o 3 aqui ó uff nossa tomei uma piaba desse ponto aqui ó ai da vendo o nox vai pra lá nox maldito lá eball ベste nos inferno não 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 pôdeental ps voudpa pô que saiba que aqui nesse jogo que você ficou essa parte de que ó a parte que ele cai mEL exceu não animação Acho que agora ficou ali né, agora ficou mais tranquilo ó, vou catar o bagulho aqui rapaz e não tem mana nenhuma né, esse maldito aqui ó Olha lá, tudo no redemoinho, sai sarrafando aí, é bem pra hoje Olha, tomei o fogo aqui de um bicho, eles batem esses bichão Ah, é um grupinho junto aí, ah tá aí nós E tem um veneno, tem alguma coisa me comendo, olha só meu, é o toxo do nox rapaz Eita, vamos lá matar esse aqui Eu tô estacado Vou apertar o 3 aqui, esse cara aqui ó Tomou os cachorros dele, vem cá, peste Bom, a minha tá legal né, só que minha mana aqui ó, cabana minha mana aqui tá Deixa ninguém, deixa ninguém viva aqui não Cadê que veio do outro lado Vou pegar a mana aqui, preciso de mana Ah, esse aqui morre fácil, agora os outros ali tá A coisa bem suada ali, tão brabo comigo Vamos colocar aqui, olha aí, eu vi que ele escondei puro, Zephi Vou jogar pra cá ó Por aqui, por aqui Zephi Isso vai pegar um momento Não, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Tô usando muito o meu teno porque os negocinhos, olha lá no capirotinho, lá no final do mundo Rapaz, ele tá tenso viu, não é fácil O bichinho tá Vamos ver se eu consigo, sai, 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 sai Sai onde você vai bater no meu negócio ali Ah, agora caiu o Pestinho, olha Saga ali, Peste Segunda aqui não, maldito Rapaz, esse sofrimento, ele tá com sofrimento aqui 6 segundos, 6 segundos Vem se eles querem matar o meu A cabeça, maldito Bom, acabou, a gente vai derrubar com o Zephi Uhul, Zephi, vai lá, maldito Bichinho, tô pulando, pulando Olha, eu vou isso aqui, ó Pera aí que eu vou mostrar pra vocês o super pulo do Zephi Cadê? Ali, ó Uhul, vai lá, Zephi, maldito Vamos lá Bom, a gente conseguiu finalizar Bom Rapaz, que sofrimento Que sofrimento pra ganhar 100 eendo Bom, o que eu percebi Aquele modzinho faz muito diferente pra build Então se você puder, usa Porque o que segurou muito aqui também foi o meu teno, gente Meu teno, se não fosse o teno ali Aquele lockdown Lockdown não Vou mostrar pra vocês aqui, né Rapaz, que pesquisa Que dificuldade Que dificuldade, meu amigo Vamos seguir, vamos voltar lá pra mostrar Bom, resumindo Tu pega esse modzinho aqui do Zephi Que você vai ter muita mais facilidade Do que eu aqui, beleza? Usa esse modzinho do Zephi Pra não sofrer tanto Eu não tenho E o que salvou a pele da gente aqui, gente Foi o seguinte, ó Operador Vamos lá Equipamentos Foi o nosso Magnus Lockdown Aqui, ó Ao utilizar o Void Dash Ele dispara uma mina Que agarra em até 10 inimigos Dentro de 15 metros Por 4 segundos Foi isso, rapaz Que me deixou vivo lá Tá? Eu ia dar o Void Dash E soltava a mina Tá? O resto E também o nosso Adaptation Acho que foi um bom resultado Deixa eu pôr aqui Em equipamento nacional O nosso Adaptation aqui, gente Tá? Que também fez muita diferença Tá? Mas o que eu vou ter que fazer Nessa arma aqui, ó E eu percebo Eu tenho que colocar Quando eu for fazer de novo aqui, ó Eu vou colocar alguma coisa Pra dar retorno de vida aqui Porque eu estou sentindo Uma falta de retorno de vida Aqui também, tá? E também Por Gnil A radiação não foi tão bom Talvez um corrosivo Vai ser mais eficiente É que eu tenho que rodar Esse Riven aqui, ó Rodar esse Riven aqui Pra dar uma melhorada É Ele não tá bom Eu já rodei 29 vezes Então vai fazer o que? Bom, gente Deixa o likezinho Seu joinha E Vamos lá Seguir aí Essa jornada Que tá começando a ficar difícil Ô, louco Falou, pessoal Até mais